No Vale do Mucuri, um homem foi preso pela Polícia Civil com um aparelho de celular roubado. O caso foi na cidade de Nanuque, nossa querida Nanuque. Vou chamar o Fão Antônio Peço com detalhes desse caso pra gente aí. Ó, Fão Antônio, tava com o celular lá, alguém conferiu? Pronto, não tem nota fiscal. Boa tarde. Boa tarde, Nicomézio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomézio, nós passamos... Vamos à informação primeiro. Um adulto, um jovem de 22 anos, foi preso por crime de receptação. E a polícia está à procura do adolescente de 17 anos que subtraiu um aparelho celular de uma pessoa na cidade de Nanuque. As investigações avançaram, a polícia conseguiu localizar a pessoa que tinha a posse indevida desse aparelho celular. E aí esse cidadão foi levado para a delegacia. O adolescente já foi identificado, o aparelho já foi restituído até a vítima. E aí você imagina, Nicomézio, ah, mas um aparelho, imagina se ele fosse seu. Então um aparelho avaliado em 3 mil reais, Nicomézio. Então imagina a satisfação da pessoa, do dono desse aparelho, ao ter o seu bem restituído. E o que é importante, Nicomézio, a polícia não está dando trégua para bandido em Nanuque, não. Começou um ano realmente muito difícil, mas agora só dá a polícia. Só dá a polícia, é prisão, é cana, é receptação, é crime, tudo. A polícia não está dando trégua, não tem dado trégua na cidade de Nanuque. Virou a página, é outra a cidade. E a gente só tem noticiado aqui justamente isso. Daqui a pouco esse adolescente de 17 anos também vai figurar aqui no nosso noticiário, Nicomézio. É, Fantônio, não é fácil não. E eu vi lá, Fantônio, pela marca do aparelho, aquele aparelho rastreável, né? Aliás, todos são. Mas esses nossos aí, o seu eu não sei, o meu é bem mequetrefe, né, Lamonier? Esse aí, ó, esse que tem a maçã, igual o do Jarão lá. Jarão, Felipe, Camila, esse povo. A Camila vai trazer um para mim dos Estados Unidos. Ele é rastreável, a pessoa usa lá, dependendo do jeito lá, e tira até a foto da pessoa e manda lá. O meu não. O meu, pessoa, também não quer nem levar. Quem levar meu aparelho vai pegar é rabo. Aí na hora de carregar ele fica esquentando, vai explodir na mão dele. É. Mas que coisa, né? Não pertence a pessoa. A pessoa pega e leva e usa como se seu fosse. Ah. Valeu, Fantônio e Peço. Fantônio, talvez a gente vai se encontrar essa semana aí, tá? Tô programando de ir aí na Exponó, sexta-feira. Beleza? É isso aí, garoto. Prepara a macaxeira com a carne de sol que eu tô chegando, meu nego. Eu amo esse garoto.